Olá, sejam muito bem-vindos. Que alegria receber vocês mais uma vez aqui em nossa casa. Uma alegria muito grande, né? Uma alegria, uma bênção estarmos aqui, pararmos para rezarmos e estarmos juntos. E hoje, de forma muito especial, nós queremos pedir, você tenha acompanhado, o Brasil está vivendo um drama. É um drama. A possibilidade do Brasil se tornar um país que vai derrubar a última barreira moral, que é o direito à vida ou o direito de tirar a vida. Ou seja, a legalização do aborto. Nós queremos pedir agora a intervenção de Nossa Senhora. Para que isso não aconteça no Brasil. Não aconteça. Esse é um milagre que todos nós agora seremos beneficiados por esse milagre. Eu convido você a rezar, adentro dessa novena dos nove meses com Maria, você verdadeiramente, sabe, dobrar os joelhos e intensificar as orações. Isso não pode acontecer no nosso país. Não pode. Não pode. Você pode perguntar, mas por que aqui não e nos outros sim? Não, o Brasil não é os outros países. O Brasil é o Brasil. É diferente. Aqui foi celebrada uma missa quando foi descoberto. Aqui a padroeira é Nossa Senhora. E estamos no mês dela. Estamos no mês dela. No mês dela. E nós precisamos lutar com os irmãos. Precisamos lutar. Entendam isso. E é na oração que nós vamos vencer. Se Deus quiser. E Ele quer. Tá bom? Bom, quero te convidar para se inscrever no meu canal. Se inscreva. Nós queremos estar mais próximos, mais perto de você. Então, aqui tem uma descrição do vídeo. Tem um link ali. Clica. E você vai participar de um grupo de WhatsApp. E aí, tudo que nós gravarmos, todas as novas ideias, inspirações, você será imediatamente avisado, avisada. Tá bom? Maravilha? Contamos com vocês. Hoje, dia 6 de outubro. Olha, mês de outubro. Outubro. Mês de Nossa Senhora mesmo, né? Nossa Senhora. Mês das crianças. Mês das crianças. Daqui a pouco. Diz que nós temos que rezar muito. Então, todos juntos, unidos. Vem. Vamos pedir o Espírito Santo. Vamos pedir o Espírito Santo para que a unção, possa realmente recair sobre cada um de nós. E tudo que façamos, seja de forma regida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, venha nos capacitando para sermos homens e também mulheres cheios de Ti, Espírito Santo. Que as mães, que as filhas, que as esposas, que as avós, as viúvas, as mulheres profissionais que trabalham fora, que trabalham dentro de casa, que todas essas mulheres e que todos esses homens sejam profundamente ungidos e que todas as nossas atitudes possam ser guiadas por Ti, Espírito Santo. Possam ter a unção e a força própria de alguém que é conduzido por Ti, Espírito Santo. Amém. É o que nós pedimos hoje. Deita-se, descansa como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Bendito seja quem te abençoar, maldito quem te amaldiçoar. Nesses dias, tenho sentido certa tranquilidade, embora a questão física ainda me cause um pouco de desconforto. Está difícil encontrar uma posição para dormir, uma vez que minha barriga já está bem crescida. Mas o sono, às vezes, é tanto que, mesmo com o incômodo, consigo descansar bem. Marta me acompanha no final da tarde em uma leve caminhada ao redor do povoado. E isso me distrai, além de facilitar a circulação. Depois que comecei a caminhar, meus pés desincharam bastante. Olhe à sua volta. Muitas pessoas desejam ajudá-lo. Talvez seja você que não dê espaço para que os outros se aproximem. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, Nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamasses Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. e agora você também pode fazer o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, e que estejamos atentos aos pequenos, mas concretos, sinais dos milagres, por intercessão de Nossa Senhora. Até amanhã.